Galera Porroseira Atenção senhoras e senhores O Gordiz chegou Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela é envolvente Ela sepa quente e vem dançar porró E todo mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela é envolvente Ela sepa quente e vem dançar porró Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira Vem dançar Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira Vem dançar Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira Vem dançar Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira Vem dançar Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela envolvente Ela chupa quem é que vem dançar o forró Todo mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela envolvente Ela chupa quem é que vem dançar o forró Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Bora, brito! Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Uh-oh, galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Minogue ragu Nordeste FM Procino banda com banda Quando eu tô na bebedeira Mulher é da que banda Elas na frente eu atrás Garrafa e copo na mão Só tenta, vai se gritando Tira, eu tira, tira o pé do chão Aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos que vamos, vamos que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tô na boa, tô na paz Mulher é que tem dinheiro Pra eu tô falando o meu nome O que é que eu quero mais Eu sou maluco, por favor Olha, eu nunca vim com o sol E quando eu tô no desmantelho Eu fico, me fico, me fico, me fico Até acabar o dinheiro E aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tô na boa, tô na paz Onde tem que ter dinheiro Que eu tô falando o meu nome O que é que eu quero mais Em dor, em forró, em forró Do sinupã tá culpando Com a meu tonta, bebedeira Mulher é da que banda Elas na frente eu atrás Garrafa e copo na mão Só tenta, vai se gritando Tira, 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 tira o pé do chão Aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tô na boa, tô na paz Mulher tem que ter dinheiro Eu tô falando o meu nome O que é que eu quero mais Sou maluco, por favor Olha, eu nunca vim com o sol E quando eu tô todo desmantelando Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico no fim Até acabar o dinheiro Aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tô na boa, tô na paz Mulher tem que ter dinheiro Eu tô falando o meu nome, o que é que eu quero mais Aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Você beija a mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Eu tô falando o meu nome, o que é que eu quero mais Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda, a lavada é uma só Galera, forrozeiro, vem dançar e vem gostir Me mexe esse teu corpo e bota no braçado de Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda, a lavada é uma só Galera, forrozeiro, vem dançar e vem gostir Me mexe esse teu corpo e bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí E bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Chegou, menino! É ciclado! Arrocha e vem! Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda, a lavada é uma só Galera, por serão, vem dançar e vem gostir Me mexe esse teu corpo e bota no braçado de Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Menina, por serão, está aí E toda a lavada é uma só Galera, por serão, vem dançar e vem gostir Me mexe esse teu corpo e bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina, por serão, está aí Eu sempre forró No interior, forró da capa da peste Cada passo se simbou E na cidade, dentro de paredão A novinha bombazuda E a citação tem no chão No interior, forró a noite inteira A galera da que dança Chega a levantar a pudeira A mamãe novinha se brigada Com cerveja, uma charada muito loura E a gama da pudeira Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Chega a levantar a pudeira Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Chega a levantar a pudeira Esse é meu forró No interior, forró da capa da peste Cada passo se simbou E na cidade, dentro de paredão A novinha bombazuda E a citação tem no chão O interior, forró a noite inteira A galera da que dança Chega a levantar a pudeira E as novinhas se brigada Com cerveja, uma charada muito loura E a gama da pudeira Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Chega a levantar a pudeira Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Chega a levantar a pudeira Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Vai e vai, espera no meu cheiro Vai, vai, esteza amata snugão Vai, vai, esteza amata snugão Vai, vai, esteza amata snugão Chega e levanta удобão Chega e levanta snugão how do weLOuction Guerri de Grauz Vai, vai Vai, vai Chega, levanta, poeira Noite, Madeireira, São Francisco Tô, Tógino Freitas Um beijo do Nachir Regiça o Cabelo Aí Chega, não pisa Pisa não Marcos, invocações O sofroneiro pega a amiga pra dançar Remexe pra lá e pra cá O sofroneiro pega a amiga pra dançar Remexe pra lá e pra cá Não vou mandar que saber se o fogo até o zóia Vem morena, vem pra cá Vem comigo dançar Vem morena, vem pra cá Vem morena, vem pra cá Vem comigo ousar Vem morena, vem pra cá Vem comigo, morro rosa Vem, morena, vem pra cá Vem comigo, chamega Vem, morena, vem pra cá Vem, morena, vem pra cá Vem comigo, chamega Vem, morena, vem pra cá Esquema 4 O exército de Sérgio Agora o exército da Fazenda Paris Agora a Raíla, o Mano Galisson Agora a Tia Maria Remexe pra lá em Barca Remexe pra lá em Barca O formato da teçaoblha, se pôrba até o seu raó Vem, morena, vem pra cá Vem, morena, vem pra cá Vem, morena, vem pra cá 来ja Vem, morena, vem pra cá Vem, morena, vem pra cá Vem, morena, vem pra cá Vem Morena, vem pra cá Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma, vira o colo e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma, vira o colo e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma, vira o colo e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a grosar Toma uma, vira o colo e já começa a grosar Oh, grosa, oh, grosa, oh, grosa, grosa, sem parar Oh, grosa, oh, grosa, sem parar Quando ela chega no forró e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma, vira o colo e já começa a grosar Oh, grosa, oh, grosa, oh, grosa, 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 sem parar Oh, grosa, oh, grosa, 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 sem parar Quando ela chega no forró e começa a grosar Toma uma, vira o copo e já começa Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma, vira o copo e já começa a grosar Oh, grosar, oh, grosar, oh, grosar, grosar, grosar Oh, grosar, oh, grosar, grosar sem parar Oh, grosar, oh, grosar, 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 grosar Oh, grosar, oh, grosar, 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 grosar Oh, grosar, oh, grosar, grosar, grosar sem parar Oh, grosar, oh, grosar, grosar, grosar Quem dança é ela Chega mais ou assim E se inscreva na quarta Pra você gostar E dança E a galera dança Chega tão bom Quarenta graus Quarenta graus A verdadeira pancada de forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança Chega tão bom E dança aí E dança A verdadeira pancada de forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança Chega tão bom Quarenta graus Quarenta graus A verdadeira pancada de forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança Chega tão bom Quarenta graus Quando ela entrou no salão Eu parei pra ver então Seu senhor me encontrou Seu senhor me encontrou sem olhar No salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar A dançar Rebolar A dançar Rebolar A dançar Rebolar A dançar Desce bola Desce bola Desce 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 Quando ela entrou no salão, eu parei lamentar Ela me deu sem olhar, no salão eu até contei Ela começou a me enganar, agora que eu encontrei Ela começou a dançar, quando ela entrou no salão Eu parei lamentar, sozinha ela me começou Se eu me enganar, no salão eu me enganar Ela começou a me enganar, agora que eu encontrei Ela começou a dançar, a dançar, rebolar, a dançar Rebola, a dançar, rebolar, a dançar Essa é a bola, essa é a bola, essa é a bola, essa é a bola Essa é a bola, essa é a bola, essa é a bola Essa é a bola, essa é a bola, essa é a bola Agora mais uma Sucessão Em nome de perfeição bronze E é 40 gramas Só rolou um beijo, um beijo e já voltou fora Escute aqui meu amor E paro isso de uma vez e eu não vou mudar Você já me manjou Eu sou rio ali na estrada A caroa do carro Eu sou meu é com medo de jarabe Eu sou outro encantado O chamego é do mato Por isso menina você tá aqui O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah Ao vivo, esquiva Pedro, Maurício Produções, o Cacigo Divulgações, seu Júlio Sotê Só rolou um beijo uma vez e já botou foda, escute aqui meu amor Pago isso de uma vez e eu não vou, você já me manjou Esse rio a minha estrada, a minha nua é meu carro, eu sou mesmo é do pedô de jarabe Esse eu vou todo encantado, esse amigo é do malo, eu sou menina, você tá aqui Um caboclinho assim, um mazerim, um mazerim, ah, 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 ah Um caboclinho assim, um mazerim, um mazerim, ah, ah, ah Um caboclinho assim, um mazerim, um mazerim, ah, ah, ah Um caboclinho assim, um mazerim, um mazerim, ah, ah, ah Um caboclinho assim, um mazerim, um mazerim, ah, ah, ah Um caboclinho assim, um mazerim, um mazerim, ah, ah, ah DJ Nailton Uma fera O caboclinho é assim, não fazerei, não fazerei Ah, 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 ah O caboclinho é assim, não fazerei, não fazerei Ah, 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 ah O caboclinho é assim, não fazerei, não fazerei Nunca toquinha assim, não vai ser e 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 não vai ser Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui te faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui te faz querer dançar Dançar se parar, a festa lava o botó Eu vim, fui pra beber, azar, arroçar o nó Dança coladinho, tô pra banho de suor Fudricar na moitinha com a amiga sem dó Esse é meu friseiro e sinta só Passa, o dedo escorrega e encaixa Fudricar na moita é massa É amor, é amor, é amor, é amor, é amor demais Passa, o dedo escorrega e encaixa Fudricar na moita é massa É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor demais Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui te faz querer dançar Esse forró aqui te faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui te faz querer dançar Dançar se parar, a festa lava o botó Eu vim, fui pra beber, azar, arroçar o nó Tomar banho de suor Fudricar na moitinha com a amiga sem dó Esse é meu friseiro e sinta só Passa, o dedo escorrega e encaixa Fudricar na moita é massa É amor, é amor, é amor, é amor, é amor Passa, o dedo escorrega e encaixa Furica na moita é massa É amoroso, o peito do fogo E é bom demais! Meu parceiro é o João Barros, forte abraço! Chega mais! Chama no piso! Eu fui dançar uma festa De uma delícia Uma mulher que não parava de rolar Olhei pro filoteco e disse Escute aí, escute aí menino Eu já quero pegar Eu fui dançar uma festa De uma delícia Uma mulher que não parava de rolar Olhei pro... Escute aí, escute aí menino Eu já quero pegar Eu vou pegar Vou pegar, vou pegar Chama no piso! Eu fui dançar uma festa de uma delícia Uma mulher que não paga nada de olhar Escute aí, escute aí menino, eu já quero pegar Eu fui dançar uma festa de uma delícia Uma mulher que não paga nada de olhar Olhei pro filótex, eu disse Escute aí, escute aí menino, eu já quero pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar A massa é bel, o sal lotado, galera de barco querendo dançar A banda se prepara, o show vai começar Galera vem pra ver o S quando tocar Aqui é só alegria, é pura diversão Quero ver a boeira subir, o suor vingar no chão É mexer que contagia e sabe dessa dança E quem não sabe mexe o couro se balança Ele não tinha, perde o tempo E mostra que tem bolas no pé Com o rosê que chama, né? Com o rosê que chama, né? Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Bola de uma mulher Com o rosê que chama, né? Com o rosê que chama, né? Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Agarrá-lo com essa mulher O roseiro e o chamané O roseiro e o chamané Esse cara perde o tempo Agarrá-lo com essa mulher A massa que veio usar no batalho Galera animada querendo dançar A banda se prepara O show vai conversar Galera vem pra ver O S4 tocar Aqui é só alegria É pura diversão Quero ver a poeira subir O suor fica no chão Energia que contasia E sabe dessa dança E quem não sabe mexe o povo se balança Energia perde o tempo E mostra que tem borrão no pé O roseiro e o chamané O roseiro e o chamané Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Colagem e o anjo mulher O roseiro e o chamané O roseiro e o chamané Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Agarrá-lo com essa mulher O roseiro e o chamané O roseiro e o chamané Esse cara perde o tempo Agarrá-lo com essa mulher Ronaldo Corroseiro e o chamané E vem comigo, vem do S4 E vem comigo, vem do S4 Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro arroçado aí É pra galera sacudir E vem comigo, vem dançar Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro arroçado aí Dessa galera sacudir Eu sou amizinho, sou rozeiro E hoje sem piseiro arroçado Aqui ninguém não fica parado Pois quem está faltando é o filho do século E assim ó É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Toma, toma, toma É piseiro que vocês querem Toma, 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 toma E vem comigo, vem dançar Vem comigo, vem se divertir Toma, 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 É piseiro que vocês querem Olha o Rosé Varubu Música Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mas tem muito pó e gachaça E eu a garrazinha no salão Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mas tem muito pó e gachaça E eu a garrazinha no salão Hoje eu só quero é animação Com os quatro regrupiseirão Hoje eu só quero é animação E o povo tá pedindo o botão Com a razão Se eu for cair na barra Se eu for cair na barra Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mas tem muito pó e gachaça E eu a garrazinha no salão Hoje eu vou cair na barra Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Pego a mulher e vou pro meio do salão Mas tem muito pó e gachaça E eu a garrazinha no salão Hoje eu só quero é animação Com os quatro regrupiseirão Hoje eu só quero é animação E o povo tá pedindo o botão E o povo tá pedindo o botão Só me canto bem Se eu for cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mas tem muito pó e gachaça E eu a garrazinha no salão De a garrazinha no salão Mas tem muito pó e gachaça E o povo tá pedindo o botão A partida é a garrazinha no salão Mas tem muito pó e gachaça E o povo tá pedindo o botão César e contrôl César e contrôl Corsinho tem um garantido Agora vai sucessão Sucessão Ovisão Vem, vem Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Gordinha se quadrejou Gordinha esquiva quadrejou Gordinha se quadrejou E a galera chegou, o forró começou E lançaram o meu forró, e a galera chegou, o forró começou E não tem hora pra parar, chegou, fiquem sem nada Vou chamar a mulherada, pra cair na manada Nem curtir o meu som, aqui são alegrias É forró, muita folia, cerveja, gelada e o uísque do bom Gordinha esquiva quadrejou Gordinha esquiva quadrejou Gordinha esquiva quadrejou Gordinha esquiva quadrejou Cordinha se quadrigeou Cordinha esquina quadrigeou Cordinha se quadrigeou Cordinha esquina quadrigeou O forró começou E não tem hora pra parar E a galera chegou O forró começou E não tem hora pra parar Chegou o fim de semana Mocionada, mulher dada Cacarina, balada, vem curtir o meu som Aqui são alegrias, são forró, muita folia E cerveja gelada e o uísque do gom Cordinha esquina quadrigeou 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 O arroz do bichão, lá no matadero tá chegando O macho dele, o chafoneiro, o macho dele Parece que tá com medo de fazer saculejar E o filhoteiro, o chafoneiro, deixa mal É fácil, não pole, pole, pra ninguém desconfiar E o macho dele, o chafoneiro, o macho dele Parece que tá com medo de fazer saculejar E o filhoteiro, o chafoneiro, deixa mal É fácil, não pole, pole, pra ninguém desconfiar Nasce pra lá, nasce pra cá Todo mundo vem dançar Nasce pra lá, nasce pra cá Nasce pra lá, nasce pra cá Quero ver tu subir Nasce pra lá, nasce pra cá Nasce pra lá, nasce pra cá Quero ver tu balançar Nasce pra lá, nasce pra cá Nasce pra lá, nasce pra cá Todo mundo vem dançar Não é se calar, não é se calar Chama A viver Busque mais quatro É seu foneiro Por outro lado O gato dele, o foneiro, o gato dele Parece que dá poder Me fazer essa gureja E o fio deles, o foneiro E esse amor, a base não pode Para ninguém descompringar Nasce o dedo, o foneiro Nasce o dedo, parece que dá poder Me fazer essa gureja E o fio deles, o foneiro E esse amor, a base não pode Para ninguém descompringar Nasce pra lá, nasce pra cá Quero ver tu balançar Nasce pra lá, nasce pra cá Todo mundo vem dançar Nasce pra lá, nasce pra cá E a galera vem dançar Nasce pra lá, nasce pra cá E a galera vem dançar Nasce pra lá, nasce pra cá Todo mundo vem dançar Nasce pra lá, nasce pra cá A galera vai dançar Nasce pra lá, nasce pra cá Quero ver tu sorrida Nasce pra lá, nasce pra cá E a galera vem dançar Nasce pra lá, nasce pra cá Nasce pra lá, nasce pra lá, nasce pra cá E a galera vem dançar Para ver, parceiro, tamo junto Olha o forró, domina o mundo inteiro É a pação verdadeira É a missão do forró E o toquinho, o forró Não é assim, nem dança E o menino aprende a dançar E seu canto, eu canto e dança Canto e dança E o barulho de cantar Isso aqui é o forró brasileiro E o mundo inteiro Começa a dançar E o povo vai chaco, essa ganda A galera tá tocando E tudo vai tocar Tá to donado, tá to donado Tá to donado, forró, escada em primeiro lugar Tá to donado, tá to donado Tá to donado, forró, escada em primeiro lugar Tá to donado, tá to donado Tá to donado, forró, escada em primeiro lugar Tá to donado, tá to donado Tá to donado, forró, escada em primeiro lugar Ô, barracia! Isso é quarenta grãos Olha o forró dominou o mundo inteiro É a paixão verdadeira, a gente sabe o forró E ainda que o forró não é cilindente E ninguém aprende a dançar Por isso eu canto, eu canto e danço Canto e dança e paro de cantar Isso aqui é o forró brasileiro E o mundo inteiro começa a dançar E o povo já está dançando A galera tá tocando e tudo vai cantar Tá tudo tomado Tá tudo tomado Tá tudo tomado Escove o primeiro lugar Tá tudo tomado Tá tudo tomado Tá tudo tomado Escove o primeiro lugar Tá tudo tomado Tá tudo tomado Tá tudo tomado Escove o primeiro lugar Tá tudo tomado Tá tudo tomado Tá tudo tomado Escove o primeiro lugar Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá com o dedo aí, negão Super acento! É nóis!